Jorge, fala sobre essa eliminação aí do time do Barbalha, como é que você avalia a participação do time aí nessa Taça Paris Lopes, Jorge? Eu avalio de forma muito positiva a passagem do Barbalha, a formação do elenco, o grupo sai, a diretoria sai sem dever a ninguém, pagou todo mundo, conseguiu resgatar a credibilidade no mercado, fez uma grande campanha, por pouco não chegou uma final, mas muito pouco mesmo, mesmo com os problemas que nós tivemos de cartão, de expulsão, a avaliação é altamente positiva, montamos um grupo de qualidade, vários clubes atrás dos nossos atletas, mostramos que com um pouquinho mais de apoio a gente pode montar um grupo na segunda divisão, brigar para subir para a primeira divisão novamente, então saiu com alegria, saiu com alma lavada, porque nós fizemos um grande campeonato, montamos um grande time que deu a resposta dentro de campo, conseguiu resgatar a honra e a credibilidade do Barbalha. Obrigado. Obrigado.